Este é Jango. Jango é um bom cristão, ama o próximo, tem sua profissão e sempre tem muito a dizer. Jango é uma pessoa muito inteligente, leu muitos livros, conhece muito sobre grandes filósofos e também um excelente músico. Apesar de ainda não ter feito muito sucesso, mas é apenas questão de tempo, é um gênio incompreendido. Ah, esse Jango danado não conseguia deixar toda a sua inteligência e eloquência trancada em seu peito. Então ele criou um canal no YouTube onde pudesse demonstrar toda a sua carga cultural, todo o seu conhecimento, que vai muito além do musical. E se tornou um fenômeno, um oásis de merda. O quê? Oásis de merda? Não era isso não? Desculpa. De conhecimento num deserto de maldade e iniquidade. Apesar de ter alguns problemas de controle de raiva, se tornou um excelente YouTuber. O fato de dar um piti atrás do outro, de vociferar raivosamente, quase espumando pelos cantos da boca e criar apelidos ofensivos para todos, não faz dele uma má pessoa. É apenas um revolucionário, um retardado, um... Retardado? Não era retardado? Desculpa. Um messias dos tempos modernos. Usa de toda a sua coerência, toda a sua benevolência e sabedoria para se dirigir aos que participam de sua caminhada internética. Os manda tomar no cu, os xinga de filho da puta, os acusa sem provas, os... Hã? Quer desculpa? Tá, errei o texto, mas é que eu me empolguei. Bom, é... Vamos continuar. Enfim, ele trata a todos com grande respeito e grande deferência. É um homem íntegro, tem boa índole, mas infelizmente se deixa levar pelo seu ódio, pela sua pirraça, pelo seu ego, pelas mentiras que dissemina, pela sua calvície que até onde me parece o irrita bastante e... Tá, acho melhor parar. Eu não vou conseguir terminar isso. Não dá pra contr... Dá pra... Tá, eu acho melhor parar. Eu não vou conseguir terminar isso. Dá pra contratar outro? Eu devolvo a grana. Tá bom, tá bom. Bem, é um homem digno, de índole irretocável, apesar de tudo. O tal ego, Jango nega ter, mas pobrezinho ele não percebe. Não vamos culpá-lo. Veja bem, foi um menino sofrido, criado apenas à lei de compera, estudando nas melhores instituições de ensino, sendo levado pelos pais para tocar com a sua grandiosa, épica, fenomenal banda de rock pauleira. Bem, os pais de Jango não gostavam de deixá-lo sair sozinho. Era uma forma de protegê-lo desse mundo cruel que nos rodeia. Pobre menino. Sempre o levaram aos shows de rock, o levaram para viajar e certamente o levavam até a casa da namorada, algo que me parece natural, uma preocupação normal que se possa ter, com um filho de apenas vinte e poucos anos, ainda um jovem rebento sem experiência de vida. Mas Jango aos poucos foi ganhando sua independência? Sim! Em algum tempo ele já dava aulas de violão e guitarra para seus coleguinhas. E com a sua cabelo esvoaçante fazia grande sucesso nos cultos de domingo. Praticamente um Jesus Cristo contemporâneo, um ícone da nossa nova cristandade, um déspota cristão de longas madeixas que lhe caíam literalmente aos ombros, um escárnio de gente que não merece... Tá bom, desculpa, de novo? Eu vou tentar mais um pouco, ok? Foi mal, porra, por que eu vou aceitar esse campo? Ah, este Jango rapaz de tanto sucesso mostrando a que veio? Com seus vídeos dominou o internet. Quantas palavras de utilidade incontestável tinha este jovem tão talentoso e coerente para dividir com estas pobres pessoas ignorantes, ávidas para matar sua sede de conhecimento neste manancial que é Jango. Mas todo grande herói tem o seu antagonista, seu nêmese. E com Jango não foi diferente. O pobre professor de música logo foi cercado por lobos sedentos pelo seu sangue vivo. O terrível e nefasto, o belzebu da ciência, o ardiloso e satânico Doutor P. E logo mais, seu assecla, o ignógio e maquiavélico, o azazel da agressão verbal, o demoníaco maestro. Arquitetando planos sujos, trapaças e ardiz contra o jovem Jango, nosso herói. O pobre Jango que perdeu seu genitor antes que o mesmo pudesse vê-lo, o grande salvador dessa geração perdida. O pobre Jango que teve sua prole arrancada de si pelos infortúnios do destino. O pobre Jango que fala gesticulando febrilmente como se segurasse os testículos imaginários de seus algózes na intenção de arrancá-los e fazer com que engulam com as suas palavras. O quê? Não era isso? Não ficou boa a parte do testículo? Essa parte do testículo me pareceu boa. Tá bom. Vamos tentar uma coisa diferente, então. O pobre Jango que com sua testa protuberante, sinônimo de grande conhecimento, esfrega na cara da sociedade hipócrita a rola da verdade. Agora ficou bom, hein? Rola da verdade ficou... Não? Desculpa. Tá. Vamos continuar. Mas ele nunca desiste? Jamais! Suas torrentes de sabedoria artávica ainda jorram de sua boca escancarada e sua cabeça brilhante, lustrosa, entra em ebulição com novidades, com informações vitais para cada pobre diabo que precisa de sua defesa. E neste momento, nosso destemido herói é vítima de mais uma conspiração. E precisa se livrar das tramas do Dr. P, maestro e seu exército de mentecaptos. Vejamos nos próximos capítulos desta emocionante aventura o que aguarda o nosso herói.